Olá, que tal? Olá, que tal, né? Salve, salve, simpatia, boa tarde, estimado, gente boa, podes crer amizade, aqui Cacau Menezes e seu criado, obrigado, Tonari, se derrubar é pênalti. O dia D chegou, sexta-feira, sua linda, 20 de janeiro já, dia de São Sebastião, procissão às 18 horas de hoje no Largo, aqui, Largo São Sebastião, na rua Almirante Lamego. Em Floripa, alô Tim Maia, Sebastião Rodrigues Maia, o homem hoje enlouquecia, dia também de Oxóssi, acho que falei certo, e num dos dias de São Sebastião, de um certo ano, ele estava por aqui, aliás, em Garopaba, música na praia que eu fazia, Tim Maia abriu a janela do hotel e começou a cantar para o mundo às 6 horas da manhã. Cantou mais alto do que o Galo da Madrugada, porque era o dia de São Sebastião, de quem herdou o nome. Aí, eu pedi para o Bibi levar o Tim Maia de carro no dia anterior, depois de um show na Barra da Lagoa, com o Charlie Brown Jr., para Garopaba, onde seria o show do sábado. E o Bibi nunca mais foi o mesmo, com o Tim Maia no carro, nem o Bibi e nem eu. Mas não espalha. Aqui o sábado na ilha vai ser de música, Festival Saravana Life Club com Gilberto Gil e outras atrações, Matuê no P12 para a gurizada, Fernando Deluque e Biti Retro no John Bull na Lagoa, Circo do Marcos Frota no Aterro, festas fechadas e abertas por todas as praias. É verão, rapaz, e vamos deixar o coração mandar. Semana termina com o luto na música mundial. Morreu ontem, nos Estados Unidos, aos 81 anos de idade, David Crosby, do famoso Crosby, Stills, Nash e Young. Sim, Neil Young. Quatro feras, sonzeira para qualquer geração de qualquer século. Era o som dos praeiros e surfistas de bom gosto e de quem conhecia de música. Som de surfista era Crosby, Stills, Nash e Young, Dire Street, Talking Heads, Peter Frambiton, Bay Harper, Jack Johnson, Bob Marley, Jimi Hendrix. É, no Brasil, talvez, Gabriel Pensador e Armandinho. Para quem estava esperando essa notícia, reservei ela para hoje. Porque o negócio foi fechado ontem. Feijoada do cacau continua no P12. Feijoada do cacau. Você me chamou de me chamar de telefone. Lá de noite quando você precisava de meu amor. Me chamou de me chamar de telefone. Lá de noite quando você precisava de meu amor. E eu sei que na hora da linha bling, que só pode significar uma coisa. Eu sei que na hora da linha bling, que só pode significar uma coisa. Eu sou o poeta e não aprendi a amar. Eu sou o poeta e não aprendi a amar. Lá de noite, vamos lá! Eu ando nas ruas, eu toco no cheque, eu toco uma planta de lugar. É isso aí, a festa do ano passado realmente foi espetacular. Feijoada do cacau e jurerê em concert, dia 1º de abril, mês que começa no sábado de outono no P12, que está muito melhor com novas instalações e até um beat club novo, o Folha, de frente para o mar. Camisetas à venda a partir da próxima semana no site simpla.com. A gente vai se ver lá. Para o meu time entender por que parei de jogar futebol, o que posso dizer com certeza tirou muito da minha alegria de vida. Põe na tela aí, amarelo. Olha, não sou eu em campo, né? Vocês viram. Ainda não cheguei nesse nível. Mas para nunca chegar, é melhor parar agora. Foi como o Pelé fez, parou por cima. É o que eu tenho feito contra a minha vontade e de quem jogou comigo. Quero crer. Uma bola faz muita falta na vida de um homem, com certeza. Quem jogou sabe disso. Praia é o ambiente mais democrático que se conhece. De férias, numa praia, você não quer nem saber se tem sol e onda. Praia Brava, norte da ilha, cenas de um dia de verão com Los Hermanos. Põe na tela, amarelo. Boa sorte, Machete. Pegue o báster. Ah! O que é isso? Barbearia na praia, corte de cabelo na praia brava e de graça É só chegar e entrar na roda, ou na fila, sei lá Sempre existiu pé de galinha, todo mundo sabe, né? Principalmente numa boa canja Agora, pé de galo é só em Angelina É, conhece aquela música, né? Galo cantou às três da madrugada Esse idiota que tentou por duas vezes assassinar um jacaré com canivete Até conseguir o que merecia Põe na tela amarela Pisa, pisa, pisa Tu salva, corre Tu le patearia, pô Cuidado É, vai dizer que não torceu para o jacaré Como tem muita gente que torce pro boi na farra do boi Eu torci pro jacaré Panela no fogo, sexta-feira Cervejinha gelada ao lado e Rolling Stones na vitrola Chama o vô que a vó tá doida Chama o vô que a vó tá doida I've been running hot I've been ricky, I don't know my job He has to stop me up He has to stop me up I never stop, never stop, never stop, never stop, never stop You make a grown man cry You make a grown man cry You make a grown man cry No, no, no Hello TikToks, we have joined your world You can follow us at the Rolling Stones and at Jagger So excited to see what you create for our music Use hashtag the Rolling Stones so we can check it out A vovó ali da cozinha devia ser do ramo, hein? Que não incomodou essa criatura aí com 20 anos Envelhecer sem perder a ternura e a loucura E sem medo de ser feliz Valdir Agostinho Ah, rapaz, o Valdir Agostinho Reaparece depois de ter certeza que a pandemia acabou Reggae da Tainha e versão verão Exclusivo Vai na tela, Amarelo Vai na tela, Amarelo A perra e a tia Eu quero te ter Se tanto irada Não fique assim mais não Foi de cara a perra Eu fiz essa cação Quero você na minha Minha sereia Manezinha Vou me buscar Na minha linha Enquanto isso Eu vou cantando regra da tainha Quero você na minha Minha sereia Manezinha Está na minha linha Quando isso Eu vou cantando regra da tainha Ela gosta muito É de aparecer Para aquele povo Que trabalha na TV Mais uma cavala Assim como você Eu não dou de batéjo Pra ninguém aparecer Tem outra coisa Que não seja você É a falha O que é eu Eu quero te ter Se tanto irada Não fique assim mais não Foi de cara a perra Eu fiz essa cação Quero você na minha Minha sereia Manezinha Vou te buscar Na minha linha Enquanto isso Eu vou cantando regra da tainha Quero você na minha Minha sereia Manezinha Vou te buscar Na minha linha Enquanto isso Eu vou cantando regra da tainha Quando ele viu que não morreu De covid Voltou a fazer o que gosta E faz bem Cantar Sexta-feira é assim queridos Ajoelhou tem que rezar E salve-se quem puder Ou se quiser Bom final de semana Irmão Um abraço Valeu Cacauzão Já sabe né Quem canta Os Miles espanta Tá aí a prova Valdir Agostinho Clássico aqui Do litoral catarinense Os gigantes Rolling Stones Que é Quando eles cantam Até defunto sai Lá debaixo da terra Que eu vou te contar Pensar que esse cara Tá com quase 80 anos Mais vivo do que nunca Muito legal Cacau Ótimo fim de semana Ótimo fim de semana